Música Fala galera do canal meu game antigo, beleza com vocês? Temos aqui mais um Atari 2600, olha aqui ó Bonitão, quatro chaves, modelo Darth Vader Inteirinho, porém tem um lascadinho aqui ó Acho que deve ter caído alguma coisa, não sei Mas é um lugar incomum de quebrar tá? Por isso que eu falei que cai alguma coisa Geralmente quebra aqui ó Quebra aqui ou as vezes quebra aqui Quando o pessoal vai tentar abrir sem desencaixar aqui ó Ou quebra aqui ou quando o cara puxa aqui ó Essa parte aqui ela é muito sensível Porque é uma área de dobra assim da carcaça E ela tem duas pontas aqui bem finas Então se você faz esse movimento aqui Dependendo da força que você usa Você quebra ou trinca Então aqui geralmente quebra Quando ou esse console caiu Ou caiu alguma coisa nele Ou teve alguma batida Mas beleza Ele tá bem legal, tá no RF Caiu aqui um fiozinho Eu vou deixar ele amarrado aqui Porque eu já testei ele Tá no RF Tá funcionando no RF, tá? Tem um pouco de chuvisco e tal Dependendo de como você estica o cabo Como na TV que você liga Esse RF a gente sempre tem É sempre um ritual assim Pra você tentar a melhor imagem com ele Porque ele sofre muita interferência Tanto no cabo Como no console Como na TV Então você tem que pegar uma harmonia Entre esses três aí Pra a imagem ficar legal E veio também um controle Esse Atari aqui é do Felipe Lá de Belo Horizonte, Minas Gerais Minas Gerais Ele entrou em contato com a gente Viu nossos vídeos Achou interessante Entrou em contato e falou Olha, tem um Atari aqui Tem algumas coisas que eu preciso Que você dê uma olhada Eu falei, beleza Manda pra nós aqui E ele mandou E qual que é o problema dele Já que ele tá funcionando, tá? Bem, ele relata algumas coisas aqui Por exemplo Dificuldade de ler jogos Bem, isso pode ser Eu falei pra ele Pode ser duas coisas Ou é o cartucho Ou é o console Ou é os dois Os cartuchos têm um grande problema Deixa eu pegar um aqui Vou pegar aqui o Onocart E mais um outro aqui Que não tem Vou pegar esses dois aqui Como exemplo Cartuchos de Atari Tem o seguinte problema De oxidação Aqui Na Na placa Do jogo, tá? Esse aqui, por exemplo Que a placa fica exposta Tá mais sujeito a isso Tá? Então vai Vai fazendo uma oxidação em cima Pode ser sujeira também Nos contatos aqui, ó E a um ou outro Às vezes não dá certo Não conecta Não passa a informação corretamente Então é bom você sempre Tá limpando esses contatos aqui, ó Passa um álcool aqui, ó Pega, não precisa O ideal seria desmontar o cartucho Passar uma borracha Uma borracha e tal E depois passar o álcool Pra tirar o resíduo da borracha Mas se você não tem a condição Ou às vezes é um cartucho Que nem esse daqui Por exemplo Tá com a Leibol novinha Falei Pô, eu não vou estragar esse cartucho Pra limpar, né? Então você pega Pega uma gaze Contonete eu não indico Porque contonete é muito pequeno Então você vai sofrer muito Pega um paninho fino Uma gaze E com uma espátula Uma chavinha fina aqui, ó Você enrola ela No instrumento aqui E passa aqui no contato Dos dois lados Ele embebedeo Molhado no álcool, tá? Pode ser álcool de cozinha também, tá? Só que o álcool de cozinha Ele demora mais pra secar Não tem problema O ideal seria álcool isopropílico Ou até um limpa contato, tá? Passa spray de limpa contato aqui Mas mesmo assim Dá uma esfregadinha, tá? Porque às vezes tem Tem oxidação ali Sujeira que não sai Só com spray, beleza? Feito isso Não tem mais nada Pra fazer no cartucho A não ser que ele tenha Um defeito eletrônico, tá? Pode ter algum capacitor Esses cartuchos Geralmente tem um capacitorzinho ali Pode ser ele o problema Pode ser alguma oxidação na placa Então se for aqui Daí não tem jeito Tem que abrir, tá? Feito isso no cartucho Aí e não pegou Aí você tem que se certificar Que esse cartucho está funcionando Porque às vezes o cartucho pode estar morto E você está tentando ali E não vê Mas a outra ponta Do iceberg Digamos assim É o console Aqui o slot Pode estar oxidado também Ou às vezes Alguma trilha na placa lá Pode estar quebrada Pode ter solda fria Entendeu? Então isso vai precisar Mas daí você tem que abrir o console E ver, tá? O Atari Os Atari, os Atari's originais Polivox O americano Eles têm menos problema com isso Porque eles têm essa proteção aqui Antipoeira, ó Tá vendo? Que eu não consigo Colocar aqui a minha espátula Ela não entra Porque aqui tem uma Uma portinha Que fecha o slot E não deixa por entrar Ele só vai abrir Quando Essas aletas aqui, ó Essas duas aletas aqui, ó Entrarem aqui nas laterais E aí a portinha abre Quer ver, ó Não sei se vai aparecer Pra vocês aí, ó Mas eu colocar aqui Essa chave fina aqui, ó Ela abre Eu tenho que pôr duas juntas aqui Porque senão Ela não abre as duas Tá vendo? Olha aqui, ó Tá vendo aqui, ó Daí ela abre Se eu tirar ela fecha Ó Então esse é um mecanismo De proteção do slot Pra não entrar sujeira Entrar poeira ali Né? Que não existe No Dactar, por exemplo Dactar não tem isso O slot aberto Dactar, Super Game A maioria desses Eu acho que todos os clones Não tem esse dispositivo Tá? Então tá Esse é um dos defeitos Né? Um dos sintomas Que ele apresenta O outro É o que, ó O reset aqui O botão de início Do jogo Não funciona Ele não tá Não tá fechando aqui O contato Não tá funcionando Então não tem como jogar nele Eu fui testar ele aqui Ele funciona Liga o jogo e tal Só que eu não consegui jogar Porque não funciona Então Essa chave aqui Deve estar oxidada Né? Deve estar com sujeira lá E o botão liga e desliga Também tem alguma coisa Assim Apesar dele estar ligando Mas às vezes ele não liga Então você tem que dar Tipo pegar no tranco Assim Então Também tem problema Ele também reclamou Do botão color Também tá com esse problema Eu testei aqui Pra mim funcionou Mas ele também deve estar Com sintoma parecido Com a chave power Às vezes funciona Às vezes não O único que tá 100% aqui Que não deu nenhum problema Nos meus testes É o select O select tá de boa Mas nós vamos revisar Todas elas, tá? Vamos limpar elas Vamos deixar todas elas 100% Outro problema Seria os controles, tá? Só que assim Os controles A gente não tem Não dá pra gente ter Saber Porque como o game Não funciona Eu não consigo dar o start Aqui, ó Eu não consegui testar O controle aqui Então ele fala Que o controle 2 Não tá funcionando E o 1 tá Mas porém Ele mandou aqui O controle dele Aí já com uma mensagem Aqui, ó Botão não funciona Então eu vou mostrar Pra vocês aqui Ele é um controle original, tá? Tem aqui, ó No plug dele aqui, ó O logo da Atari Então é original do console Eu vou mostrar pra vocês Aqui no nosso testador De controles Eu ainda vou mudar Esse testador Mais uma vez Que eu quero Agregar mais funções A ele Mas por enquanto Nós vamos usar Esse aqui Então eu vou plugar Aqui na minha porta Pra testar controle De Master e de Atari E vocês vão ver Aqui acendendo Essas luzes Conforme a direção Que eu vou pressionar E teria que acender Aqui o botão Quando eu pressionasse O botão Mas como ele não tá funcionando Ele não vai acender Então olha aqui, ó Pra... Ah, tem que... Tá ligado aqui Tá ligado Ó Ó, tá vendo aqui O pra cima Ele já não tá muito bom Ele ligou aqui Mas pode ser também Alguma coisa ligada Ao plug aqui, tá? Porque ele tava funcionando Tá vendo? Ele tava funcionando Depende muito De como você encaixa O plug aqui Deixa eu pôr mais pra cá Pra aparecer Ó, tá vendo? Eu já mexi aqui Ele já não... Já não... Já não funciona direito, ó Depende muito Do encaixe Então é uma coisa Que a gente vai ter que ver Se é problema de cabo Se é problema aqui Da... Ó, tá vendo? Agora já funcionou Mas ele não tá tão preciso Assim, pros lados Ele vai de boa Agora pra cima E pra baixo Pra cima tá bem ruim E o botão tá morto O botão não dá Nem sinal de vida Então esse controle aqui Nós vamos dar uma... Vamos dar uma revisadinha nele E ver o que que pode ser Se é cabo Ou se é o... A placa ali Os contatos e tal Vamos abrir o console Pra ver o que que tem dentro O que que tem A gente já sabe Vamos ver como é que tá, né? Como é que tá por dentro Esse cara aqui Ver se ele já foi mexido Mexido acho que ele já foi Porque não tem lacre, né? Inclusive Não tem nem a etiqueta Mas aqui Tá bem apertado Os parafusos aqui Esses dois aqui Estão bem apertados Porém eu tô vendo Aqui parece ser Os parafusos originais Então isso já é Digamos assim Uma boa notícia Vamos tirar aqui Ele tem esses Quatro parafusos Olha, tá bem apertado mesmo Esses aqui também Estão bem apertados São quatro parafusos Philips Não tem segredo Só não tentem Trocar por outros Parafusos Ou se for trocar Procure colocar o mesmo O mesmo abitola Porque ele arrebenta Os postinhos Se você coloca o maior Isso acontece bastante Galera perde os parafusos Vai colocar outro E estraga o console Aí ó Já saiu todos os parafusos Vou usar aqui um Um potinho Aqui para guardar ele E vamos ver Então aquela dica De sempre Quem assiste os vídeos Direto Já está careca De saber Para abrir esse tipo De console aqui Os dois polegares Aqui na frente Levantou aqui na frente Levanta bem Você vem aqui atrás E segura a placa Por baixo Aqui ó Porque ela ainda Vai estar conectada Aqui Com saída dos controles E pode ficar Então você faz Um joguinho aqui Até ela sair Olha só rapaz Eu estou achando Que esse console aqui Não é polivox Ele é um americano Ele não é polivox Por isso que não tem Etiqueta da polivox Aqui ó Cabinho RCA A gente já tira fora Ele aqui E ó Carcaça está limpinha Perfeito Muito bem conservado Vamos deixar aqui do lado E vamos nos atentar Aqui a placa Está aqui os As Proteções de poeira E estou vendo aqui Que esse console Eu acho que ele Se ele foi aberto Talvez tenha sido aberto Para fazer a transcodificação Porque Aqui O reforço Do aterramento Das chaves Ainda está Ele já foi aberto Porque Está bem Está colado aqui Mas dá para ver Que já foi descolado Alguma vez Então provavelmente Quando Esse console aqui Ele deve ter a plaquinha De transcodificação Aqui dentro Feito por uma eletrônica Porque Esse é um console Importado Não é da Polivox Então foi feito Por terceiros É uma Heavy 16 Beleza Não tem sinal De mexido Tá Não foi Não foi Alterado nada Aqui Tudo original Ainda Vamos Ó E sabe por que Que eu sei Que foi aberto Também Porque aqui Ó Essas linguetas Aqui ó Dessa plaquinha Elas de fábrica Elas vem torcidas Tá Quando a pessoa abre Para facilitar E para evitar De quebrar também Eles dobram Então aqui Eu tenho duas torcidas E duas dobradas Então Aqui já me Já me Me mostra Aqui que foi Foi aberto já Tá Então nós vamos Tirar aqui com cuidado Essa blindagem Porque a gente vai Colar de novo Tá Se por um acaso Essa blindagem Aqui ela estragar Dá para você Recuperar ela Usando fita De alumínio Tá Fita adesiva De alumínio Você encontra Aí nas lojas De De eletrônica De componentes Eletrônicos É que É bastante usada Para De solda De componentes Usando a estação De retrabalho Porque você protege Os outros Tem dois tipos De fita Tem a de alumínio E tem a fita térmica Lá Aquela marronzinha Para você proteger Os componentes Em volta Que você não vai De soldar Então Essa fita de alumínio Dá para usar Nesse caso aqui Então agora A gente vai tirar Aqui as linguetinhas Tem essa aqui De baixo Que está dobrada Tentar Tentar forçá-las O mínimo Porque Elas quebram Quebram muito fácil Você Indo e voltando Com elas ali Uma hora vai quebrar E agora As torcidas Aqui a gente vai Destorcer Aquela ali Está quase Está quase Abrindo o bico Essas duas Torcidas aqui Estão bem Bem sensíveis Tem que tomar cuidado Que elas vão quebrar A qualquer momento E agora A gente A gente Tem que fazer Uma alavanquinha Aqui Só para ele Soltar a placa Muito tempo Fechado assim Ela meio que Até gruda Essa aqui Eu distorci Mas ainda Ficou um pouquinho Soltou aqui Ainda está segurando Que coisa Está tão apertada Parece até Que foi soldada Olha Essa aqui Até quebrou Quebrou Aqui Ela estava soldada Aqui E ele não é Transcodificado Olha que boa notícia Então Então Eu já tenho Tenho minhas dúvidas Se foi aberto Ou não Aqui Tem até uma poeirinha Aqui embaixo Aqui Mas está aqui O nosso Atari Vamos olhar Ele falou Que o controle Não está funcionando Mas As portas Estão perfeitas E a solda Aqui embaixo Também está Perfeita Deixa eu dar uma olhada Mais de perto Com a lupa Se tem alguma solda Fria Mas não tem nada Está bem Bem de boa Claro que depois Da limpeza Depois que a gente Faz a limpeza Com álcool Elas aparecem Melhor Assim Mas ó Tanto do Tanto do Dos portas Descontrole Como do slot Está tudo perfeito Não tem nada Está de boa Não tem Não temos do que Do que Duvidar daqui Então o problema Está Está nos cartuchos Mas assim De certa forma Vale a pena A gente desmontar Aqui o slot E dar uma limpadinha Nele Já é um console Antigo E tal Então a gente Para garantir Que o problema Não é aqui A gente vai fazer isso Beleza Então aqui é o seguinte O Felipe Ele não quer fazer o AV Ele quer manter ele original Então a gente só vai Então trocar os capacitores Ele tem aqui Um Dois Dois capacitores Alguns modelos Tem um a mais Aqui no meio Mas esse modelo aqui Só tem dois capacitores Eletrolíticos Então a gente vai fazer isso Uma coisa rara De acontecer Em consoles americanos É os chips Virem dessa forma Aqui soldados Na placa Isso aqui é muito raro De acontecer Isso aqui era Polivox Que fazia Nesse caso aqui Veio Então a gente vai Soquetar os três Tá Vamos soquetar os três E beleza É isso que a gente tem Pra fazer no console Tá bom E também vamos limpar Aqui o slot Console É isso E nada mais Agora Vamos dar uma olhada Aqui no controle Vamos ver como é Que ele tá por dentro Ó Tem até aqui O aviso dele aqui Vou tirar essa filha Então ele também é simples Quatro parafusos Philips Por conveniências É o mesmo tipo de parafuso Usado no console Tá Então o Atari Acabou usando tudo O mesmo parafuso Ele é o mesmo tamanho É o mesmo abitola Mas o acabamento dele Parece ser Diferente Ele é um pouco mais brilhante Mais puxando Pro cromado Pro prateado Na verdade Os parafusos Da carcaça Eles são meio cromados Meio cinza Sei lá Cor de alumínio Assim Esse aqui Pra grudar na carcaça A gente vai tirar Quando abrir ele Vamos aqui Passa aqui Um negócio Só para ele soltar Que ele fica Meio colado ali E aqui a gente vai tirar Olha só O botão aqui Tá com a molinha A alma Tá inteira Um bom sinal Tá A alma Tá inteirinha Então aqui Não tem o que fazer Tá perfeito E vamos ver aqui O botão Essa parte aqui Os contatos Eles estão bons Não tem erro Aqui Nesses contatos Porém Já teve Algum reparo Aqui tem um Durex Talvez esse contato Aqui tenha sido Trocado Ou reposicionado E parece ter Alguma oxidação Aqui em cima dele Mas isso não interfere Vamos ver Se ele está fechando Vamos primeiro testar A placa Para ver se está Fechando curto Aqui Quando eu pressiono Os botões Eu vou usar O meu motímetro Eu vou deixar ele aqui Pendurado aqui No painel Só vou ligar ele aqui E vocês vão escutar Ele quando fecha Está vendo Quando fecha O curto Beleza Vamos testar aqui Então primeiro O botão Como é que eu testo Eu coloco uma ponta de prova No terra Que é o preto E a outra No botão Que eu vou testar Então o laranja Aqui Ele é O botão Ele está dando Resistência Lá no multímetro Então vou ter que pegar Aqui que eu vou ter que mostrar Para vocês Ele não está fechando Curto Ele está dando É resistência E o que é isso É aqui Nós vamos ter que tirar Esse contato Aí Limpar Talvez trocar O contato Quer ver Olha aqui Ele está dando 100 ohms Ele tem que dar Meio Ele tem que apitar Vamos ver aqui O outro Que seria Para Para a esquerda Ele chega A apitar Agora apitou Está vendo Estão todos dando Resistência Vamos ver Para baixo Está vendo Que dá uns Leves toques Aqui Vamos ver Vamos ver A placa Aqui Fala A cor Está gravado Na placa A cor Do fio Que você tem Que ligar Aqui Se você Claro Usar um fio Original Então você Não tem Nem como errar Isso Deixa eu testar Deixa eu testar Aqui de novo Cadê O black Olha 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 a resistência Que está dando Olha que deu Aqui deu Aqui está Às vezes dá Às vezes não dá Então Ou seja Vamos ter que tirar Aqui o adesivo Que segura Os contatos Limpar tudo Limpar os contatos Limpar a placa Tirar toda a sujeira Oxidação Que tem nela Para poder Ter uma Deixá-la funcionando Perfeitamente Agora Deixa eu pôr a placa Para cá Essas coisas aqui Você eu não vou usar Mais também Vou tirar aqui Para limpar um pouco A área E vamos usar Aqui o testador Para testar o cabo Tá Vamos testar o cabo Nesse meu testador Aqui Ele tem duas Duas funções Aqui Testa o controle E depois Testa só A continuidade Do cabo Ao invés de eu usar O multímetro Ali Ficar espetando Um por um Eu plugo o cabo Aqui E venho agora Com uma ponta De prova Vou pegar aqui Uma ponta De prova Aqui E espeta Ah Essa aqui Não pode Porque essa aqui Tem ó Tem o plug Com proteção Tem que ser outra Vou pegar outra Essa aqui Ó Esse aqui O plug Não tem nada Ele entra aqui No conector Beleza E agora Eu vou testar Aqui esses fios Aqui um por um A medida que eu for Encostando aqui Ele vai me dar Qual é a posição Dele aqui Por esses LEDs aqui Ó Tenho de 1 a 9 Porque o DB9 Só tem 9 Conexões Então vamos começar Aqui pelo laranja Que o laranja Se eu não me engano Acho que é o 6 Ó Olha aqui o 6 Ó Tá acendendo lá Não né O 6 não acende Vamos mexer aqui Pra ver se é um plug Não É o cabo Ele tá partido O 6 tá partido Vamos ver os outros Ó Olha aqui Ó O 3 O 2 na verdade Ó Na verdade O azul aqui Ele é o 2 Ó Mas tá vendo Que ele apaga De vez em quando Dependendo do jeito Que eu mexo Aqui ó Eu tô segurando Aqui na conexão Ele tá partido Ele tá com mau contato Em algum lugar Tá O azul O azul aqui Deixa eu ver Qual que é a posição do azul Qual que é o O blue Aqui é o pra baixo Ó O pra baixo Ele tá Dependendo do jeito Que eu uso aqui Ele funciona ou não funciona Então eu já testei aqui O laranja E o azul Já Os dois com problema Então Isso aqui já me condena o cabo Tá O verde O verde é o 3 O verde aqui Seria o da esquerda Ó O verde aqui Beleza Não tá me dando Mal contato Eu preciso mexer no cabo Aqui ó Pra ver se tem mal contato O verde tá ok Vamos pegar aqui O O marrom O marrom é o 4 O marrom aqui Seria o brown Seria o da direita Vamos ver aqui ó O marrom também Ok O branco O branco que é o pra cima Aquele que as vezes funcionava O branco Ó O branco tá ok também O problema era mais aqui ó E o preto que é o terra Deve tá bom também Porque algumas Algumas Se o preto tivesse ruim Nenhuma ia funcionar Tá Então o preto tá bom Então Só pelos dois aqui ó Azul e laranja Eu já condeno o cabo O cabo não está bom Temos que trocar o cabo Beleza Aí o pessoal fala Puxa Mas só por causa de um Tem que trocar o cabo Sim Tem que trocar Porque ele partiu Em algum momento Aqui ele partiu Se ele tivesse partido aqui Por exemplo No começo Eu olhasse aqui E falasse Ah não Tem uma dobra Aqui ó Acho que foi aqui Aí sim Eu poderia cortar um pedacinho Fazer um chicotinho Aqui Boa Agora ele partiu Aqui dentro Ó Provavelmente Ele tem Ele tem alguma coisa aqui Tem uma amassadinha Importante Tá Tem uma dobra Ou as vezes é no plug Tá O próprio plug Também dá problema Deixa eu ver ele aqui ó Aqui aparentemente Parece que tá bom Mas as vezes dá problema Bem aqui ó Porque quando ele tá jogando lá Ele tá plugado lá na talha Isso aqui fica caído assim ó Em qualquer videogame Que é de cabo Tá Controle de cabo Se você deixar ele na prateleira E o plug ficar Com o cabo caindo Assim ó Ele vai dar problema Porque Quando você Porque assim Quando ele fica muito tempo Principalmente se o controle Ficar plugado No console direto Tá Porque daí ele acostuma Ficar nessa posição aqui E resseca Tá Que é borracha Quando você vai mexer com ele Faz esse movimento contrário Ele quebra Porque ele já tá ressecado Entendeu Então é Quando o controle é de cabo É difícil ele durar muito tempo Por causa disso né A borracha Ela trabalha com Ambiente Com o tempo Ela vai ressecando E vai quebrando O que tem dentro dela Então esse aqui O cabo Nós vamos ter que trocar A placa Que a gente vai fazer Um talento nela Aqui pra Poder funcionar De boa Beleza Então tá aí O nosso atalho Do Felipe Já diagnosticamos O que tem que ser feito Nele Tá Nós vamos deixar ele Tinindo Pra voltar Ai caiu aqui Minha ponta Pra voltar lá pra BH E o Felipe poder jogar De novo aí No seu console Então agora Eu vou tirando Vou fazendo aqui Os procedimentos Vou tirando umas fotos Pra vocês verem Como é que é feito E no final A gente volta Pra jogar ele lá na TV Via RF Beleza Bem galera Então agora A gente vai ver Essa placa aí Mais de perto É uma placa americana Não tem transcodificação Um bom sinal Tá Tá muito bem preservada Não teve nenhum mexido Nela Não vi nada Que foi alterado É uma Heavy 16 Uma das últimas Que foi feita Nesse modelo Então aqui Nós vamos tirar A blindagem das chaves E vamos Vamos limpar elas Porque algumas Não estão funcionando Corretamente Então elas Se a gente separa Vamos deixar de molho No vinagre Então aqui Tirando agora Todos os componentes Que a gente vai Substituir Tirando os chips O resto a gente vai Trocar tudo Então tá aí Os circuitos integrados Capacitor Cristal E o slot De cartuchos O slot Temos um detalhezinho Ali Ele tava com Um terminal amassado Tava amassado Não teve como Recuperar esse terminal Eu tive que pegar De um outro Slot Que eu tenho Aqui de sucata Olha como ele ficou Pra dentro Ele não volta mais Então tu tira ele E eu vou colocar Aquele outro Ali no lugar Ele é um pouquinho Diferente Mas a funcionalidade É a mesma Beleza Então agora Voltando pra placa Vamos dar um banho Químico nela 50% acetona 50% álcool Isopropírico Tiramos todo o resíduo De sodagem De fluxo E tal E vamos colocar Aqui os componentes Novos Soquete Capacitor Cristal E o slot Já reparado Beleza Então tá aí a placa Só pra mostrar Um detalhe Que nenhuma ilha Nenhuma trilha Foi danificada No processo Ficou perfeita Pronta pra gente Trabalhar com ela Agora Então aí Montado aí Os componentes Na placa A gente já vai Começar A fazer alguns Testes Vamos agora Pegar o controle O controle Eu fiz o teste O cabo Tá com defeito E aqui A placa Também tem Alguns detalhes Que eu vou mostrar Pra vocês Que a gente Teve que fazer Então tirando Os contatos Metálicos Felizmente Todos estão bons Então a gente Vai reaproveitar Na parte Do botão Ali Temos um detalhe No contato Então a gente Vai dar um banho De acetona Só aqui Acetona Pra tirar bem Aquela cola Dos adesivos Que ficam ali Então agora A gente vai dar Uma lixada Em toda a placa Pra tirar Qualquer tipo De oxidação Que tenha nela Beleza Porque a acetona Não vai tirar Isso daí É uma coisa Mais mecânica Ali Então depois Que lixa Você estanha A parte dos contatos Ali Mas tem que ser Bem leve Senão ele fica Muito alto E daí o contato Não dá certo Então fechou A placa Tá ok E o cabo A gente vai trocar O cabo Estava com problema Vamos colocar Esse cabo Novinho Eu vou aproveitar Ali as conexões Dos terminais Da placa Do cabo antigo Pra ficar Original E tá aí O controle Prontinho Pronto Pra gente testar As placas aqui Depois que elas Ficaram num banho De vinagre A gente dá Uma limpada Nelas E pronto Tá todas Funcionando Perfeitamente Então montado A placa aqui Eu fiz um teste E vi que tinha Muito chuvisco Na imagem Então resolvi Trocar o capacitor De filtro Coloquei um de 4700 No lugar De um de 2200 E melhorou Bastante a imagem Então vai ficar Esse daí No lugar Beleza Então agora Fechando o console Colocando a blindagem Aqui Também Aqui a carcaça Vamos ajeitar Um pouco melhor Esse cabo Tá muito longo Então a gente Deixa ele mais curto Prende no Prendedor de cabos Liga Liga na placa E boa Coloca aqui As proteções Das chaves As proteções Antipoeira E tá feita A manutenção No console E no controle Tudo perfeito Pronto Pra gente testar Lá na televisão Agora Fala galera Tinha feito Eu tinha feito Já manutenção Dele Normal E tudo Quando eu fiz Os testes Dava muito Chuvisco Muito mesmo Inclusive Cheguei a trocar Cabo Pra ver se não Era o cabo Às vezes o cabo Tá um pouco Partido A malha Que blinda Ele Fica um pouco Assim Menos eficiente Em algum ponto Pode dar alguma Interferência Mas não era o cabo Eu testei outros cabos Aqui Deu a mesma coisa Troquei fonte Porque às vezes Pode ser fonte Muita gente Me questiona Aqui Que recebe O videogame Principalmente Atari Ah o Atari Ah eu liguei Aqui na minha casa E tá Com uma faixa Não sei aonde Tá dando chuvisco Não sei o que Galera Isso é Pode ser Não é Não estou dizendo Que é Pode ser Interferência Na rede elétrica Pode ser Alguma outra coisa Que esteja ligada No mesmo circuito Pode ser fonte Eu já tive Problema de fonte Usei Aqui por exemplo Eu usei Aqui nesse teste Aqui no No meu laboratório Aqui nessa tv Não tinha nenhum problema Chegava na casa Da outra pessoa Tinha problema Então Usava outra fonte Melhorava Então Tem algumas Variáveis Que você Às vezes Não consegue Controlar No caso Desse Atari Aqui O que foi feito Para reduzir O chuvisco No RF Já que ele ficou No RF Eu coloquei Um capacitor De filtro Maior De maior Capacitância Normalmente O Atari Vem com aquele De 2200 Na placa Porém Quando ele usa A fonte original Dele Tem mais um De 1000 Na fonte Então ele tem Um filtro Porque aquele capacitor Lá Ele serve mais Como filtro Da energia elétrica Que vai passar Pelo circuito Que vai alimentar O regulador E etc E tal Então O que que acontecia Que eu fiz Duas experiências Eu liguei Um de 3300 Reduzi um pouco Mas o que deu O melhor resultado Como vocês estão Vendo aqui Foi o de 4700 Que é o mesmo Usado no Odyssey Beleza? Então esse capacitor De 4700 Micro Faraday Ele conseguiu Eliminar 95% Do chuvisco Aqui No RF É claro É claro que isso Varia também Da televisão Que você usa Numa televisão De tubo Por exemplo Esse ruído Acaba sendo Menos perceptível Do que numa TV De LCD A TV De LCD Ela sempre aumenta Ela aumenta A qualidade de imagem Mas aumenta Os defeitos também Se tem algum Defeitinho Alguma listra Algum Chuvisco Tal Ele vai aumentar Na TV De LCD Por isso que eu sempre falo Que Atari E todos os consoles Da sua geração A TV De tubo Ela é melhor indicada Para você ter uma experiência De imagem Mais adequada Beleza? Mas Tirando essa parte aí Está funcionando perfeitamente A gente já fez Tudo o que tinha que fazer Está aqui o controle Que ele mandou também O cabo A gente já trocou O cabo antigo Está aqui Está aqui o cabo antigo Que tem o logo do Atari Infelizmente Não deu para aproveitar Esse cabo aqui Deixa eu focar Aqui o logo Rapaz Está vendo ali Não deu para aproveitar Porque ele deve estar partido Em algum lugar Aqui no meio Então não tem como A gente ficar arremendando Provavelmente Está vendo que ele tem Umas dobrinhas Aqui Umas 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 coisas Geralmente pode Pode ter quebrado aqui Ou Como eu já tinha falado No começo do vídeo Dentro do plugue Se foi aqui dentro do plugue Não tem como fazer Porque Esse plugue aqui Ele é soldado No cabo Então quando a gente abre ele Aqui Tem uma parte branca Aqui Que pega todos os fios Aqui Do conector E junta Nessa parte branca É tipo uma resina Então se você for mexer ali Você tem que detonar Essa resina Acaba ficando Ruim o serviço Então troca o cabo Que você não se incomoda Beleza Vamos jogar um pouquinho De Frostbite Aqui só para vocês verem Como é que está o som Também E a jogabilidade Do controle Esse aqui é um dos jogos Que você consegue Testar muito bem O controle Se ele tiver algum problema Você já vai Notar de cara Beleza Então eu vou colocar aqui Vamos dar um start Olha aí Vai em todas as direções Perfeitamente O controle ficou bem preciso Tá galera Ó Vou testar o botão agora Beleza Perfeito Perfeito É um console ali Para durar mais um bom tempo Tá Como eu disse Já no começo Do vídeo E agora há pouco também Foi mantido o RF Por uma escolha Do dono Tá O dono quis manter Esqueci do último O dono quis manter Ele em RF Então ele foi mantido Em RF Porém E como ele é um console americano Né Placa americana E não foi feita A transcodificação Então ele está funcionando No Pau M Tá galera Muito bom isso O Pau M É que é a melhor paleta De cores Para a gente utilizar No console É claro que quando não tem A possibilidade De você fazer A transcodificação Beleza O Pau M Você Você se vira Tranquilamente Mas o NTSC Ele é melhor Tá O NTSC é melhor Ele está rodando Inclusive aqui Deixa eu dar um ok Na TV Aqui ó Olha ali embaixo Vocês podem ver Na legenda ali Tá NTSC Para vocês verem Que eu não estou Faltando com a verdade Aqui Tá galera Aquela legenda Ele está me complicando Ela está tapando A parte da Da tela Bem que eu queria Enxergar ali Ai dá tempo Quase que o urso Me pegou ali Vamos que vamos Bem não é Novidade para quem Ai cabe Não é novidade Para quem acompanha O canal Esse joguinho Aqui é um dos meus Preferidos Caramba Só porque eu estou Vou elogiar Aqui Estou me ferrando É um dos meus Preferidos Do Atari Olha só Agora caí várias vezes Eu gosto bastante Desse jogar Esse jogo aqui Se deixar Ele fica aqui O dia inteiro Só nele Agora tem que dar Um olhar no urso Aí pronto Agora no começo A segunda fase Acho que tem urso Ele ainda é devagarinho Mas daqui a pouco Ele começa a andar Mais rápido que você Daí fica difícil De você Enganar Nossa quase Quase que o passarinho Me cata Nossa foi no limite Essa E esse jogo aqui A cada 5 mil Você ganha uma vida Então dependendo Da fase que você Está aqui Você já consegue Ganhar bastante vida E daí não tem fim É claro que Tem porque Tem porque Vai ficando muito rápido Você não consegue Controlar Não vai dar tempo Vamos voltar um pouco Ah urso sem vergonha Deu certo agora 19 mil Quase mais uma vida Estou meio desastrado Hoje Não estou conseguindo Jogar direito Acho que deve ser Ressaca do feriado Ficamos sem vídeo Alguns dias Porque Esse feriado Acabei viajando Aí não consegui Atualizar aqui A minha biblioteca De vídeos Mas esse aqui Já Já voltou normal Pelo menos Até outubro Aí é mais uma vida Ganhei Não me liguei Que aquele cara Ia chegar ali Quase Pulei em cima do urso Mas eu sou uma besta Quadrada Vou Pular aqui Agora Aqui Aí Tem que dar um Olhezinho No urso Senão ele não sai Da frente da casinha Do iglu Ai Me ferrei Agora Quase Foi por pouco Vamos pegar esses peixes Aqui Tranquilo 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 Vamos para mais Uma vida Ali Trinta e sete Trinta e cinco A gente ganhou mais uma vida Lembrando Quando faz cem mil Nesse jogo Você ganha um peixinho Ele fica do lado Do placar É como se fosse Um troféu Pela marca Pela marca Atingida Opa Era para ter parado Ali O controle Ficou bem sensível Quase Que fiz Cagada Vamos nessa Calculei errado O time O passarinho Me catou Pela rabeira Afundei Junto com o gelo Caminho livre 50 mil pontos E mais uma vida Pulei Pulei Mas Pulo foi curto Ah não Já tinha dado Comando Acabei pulando Em cima Do Pegar um peixinho Pegar um peixinho E agora Vamos para a casinha Essa foi moleza Que besteira Que besteira que eu fiz Ah não 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 É para ter Bem consegui Ganhar mais uma vida Ali Vamos dar um Ah urso Não caiu no meu olé Minha última vida Vamos ver se a gente consegue Passar Bora Ah passei na casinha Ah não deu para me escapar Dessa vez Não foi muito bem Mas beleza Está aí testado o console Funcionando perfeitamente Esqueci de falar também Vocês viram aí Nas fotos Um pouco atrás No vídeo Que o O Felipe Ele reclamava Que tinha alguns cartuchos Que pegava E outros não E eu falei para ele Ah pode ser sujeira No cartucho Pode ser sujeira No slot E tal Mas nesse caso Aqui em específico Não era nem uma coisa Nem outra Tinha um dos terminais Ali Vocês viram o detalhe Que estava amassado E estava amassado E não tinha como Recuperar ele Porque A hora que você desamassa Do jeito que ele estava amassado A hora que você desamassa Ele Ele quebra Então eu tive que pegar De um outro slot Porém eu não tinha Do igualzinho Que tinha aqui Mas o contato Era semelhante Então eu adaptei ali Fizemos o contato E agora está funcionando Perfeitamente Qualquer cartucho Que você coloque Que esteja funcionando O console Vai ler Sem problema nenhum Tá galera Então Eu vou deixar aqui O meu contato comercial O número do whatsapp Pode entrar pelo contato Dá um oi Tira dúvida Se quiser mandar algum console Algum acessório Para manutenção Você também Fala com a gente Por lá A gente vai combinando Beleza galera E é claro Eu gostaria de agradecer Você Que assistiu o vídeo Até aqui O meu muito obrigado Espero que vocês Tenham gostado Do conteúdo E pedir Se você ainda não For inscrito no canal Se inscreva no canal Galera Se inscreva Deixe o seu comentário Curta Compartilhe Com quem você acha Que você vai Que você acha Que vai gostar Desse conteúdo Assim como você Tá É de graça Galera Você se inscreve Você não paga nada Aqui Não tem nada Você assiste Tudo de graça E você ajuda Bastante Com a sua inscrição Você ajuda bastante A gente aqui A crescer Na comunidade do youtube E o youtube Começa a distribuir Esse vídeo Para mais pessoas Beleza galera Valeu Muito obrigado Pela companhia E até a próxima E até a próxima